Música Oi gente, Balanço Geral tá no ar, aumenta a trilha! Por que? Balança Leste de Minas, Balança, região Nordeste, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, região da Zona da Mata Mineira, mais de 170 cidades, com o sinal da área de cobertura da TV Leste, afiliada da Record TV, está no ar pra você, o Balanço Geral, o programa que é líder de audiência na hora do almoço, 11 horas e 50 minutos, eu sou o Saldo Bernardo e te faço companhia até por volta de 1 hora e 45 minutos. Bom dia gente, bom dia Leste de Minas, bom dia DS Profetinha, bom dia Ramonzinho, Gustavo País, Valber, Leonardo Porto, Gabigol, bom dia Marcelinha Maria, bom dia Rayana, Warley, bom dia Buquerque Júnior, Abraão, Camila, Felipe, Bom dia, Lamonier, bom dia Adelaide, quem está comigo no estúdio hoje, hoje estou bem representado aqui, Lamonier Alves e seu Evanique Santos, o filho da Dona Ednalva, esposa da Dona Bruna. Ô Dona Ednalva, sua neta parece com a senhora, viu? Com a senhora. Bom dia povo, quinta-feira 24 de agosto de 2023, o Balanço Geral já está no ar, vamos ver imagens da nossa super câmera instalada no Pico da Ibituruna, mostrando a região da Avenida Minas Gerais, região central de Governador Valadares, olha só que legal essa imagem, Avenida Minas Gerais aqui em Governador Valadares, uma das avenidas mais movimentadas da cidade, da região central e também, e também tem imagens da câmera ao vivo, imagens ao vivo da câmera instalada no prédio da TV Leste, aqui no bairro Vila Rica, mostrando para você a imponente Ibituruna, o principal cartão postal de Governador Valadares, um trecho do perímetro urbano da BR-116, os veículos estão em direção, indo em direção a ponte do São Raimundo para acessar os bairros da região da Ibituruna. Segundo a Prefeitura, são mais de 25 bairros, entre eles, olha só, a gente consegue ver uma parte da Vila Isa, uma parte do Elvamar, do Vila Parque Ibituruna, aqui em Governador Valadares. Temperatura hoje pode chegar a 37 graus, 37 graus, vai fazer calor, hein, até o fim do dia, até o fim da tarde, pode chegar até 37 graus. Umidade relativa do ar variando entre 17% e 97% aqui em Governador Valadares. Vem pra mim, miguinho.